Então, vamos agora olhar aqui a quinta e última questão dessa primeira prova de exemplo, uma prova antiga do curso, para a gente continuar com o exercício. Estava comentando aqui a última questão, interessante porque você sai do código até o custo, lógico que é um código já pronto para a prova, mais fácil, mais mastigadinho para você fazer a análise, mas ainda assim é uma experiência interessante. A ideia é que seja simples porque na prova você tem pouco tempo para resolver, mas vamos lá, eu preciso apresentar a função de custo dos algoritmos abaixo, para determinar o número de vezes que a operação faz algo é executada, a operação faz algo, a operação faz algo está aqui dentro, eu quero saber quantas vezes essa linha vai ser executada. Esse programa aqui, primeiro, letra A, não é recursivo, não vai ter equação de ocorrência, eu vou só ter que resolver um somatório para saber o custo dele. Primeiro eu vou olhar, como a gente aprendeu, o somatório de dentro, vou usar essa variável aqui, Y, já para aproveitar a variável que está dentro do forno. Como ele não precisa de equação de equação de recorrência, deixa aquela equação de recorrência aqui reservada para usar depois, para a letra B. Bom, vamos lá, somatório, lá dentro, é um somatório com Y, menos de zero, até N ao quadrado, menos um. Porque até N ao quadrado, menos um, porque é menor que N ao quadrado, então, ele vai entrar aqui no loop até N ao quadrado, menos um. E toda vez que passa dentro desse loop, faz uma vez ou faz algo. Aí eu representei o custo disso aqui. Acontece que isso é o miolo desse for, aqui de fora. E esse for, aqui de fora, tem X, recebe zero, X menor que N, X mais mais. Note que o Y, aqui não depende do X, quer dizer que esse for aqui de dentro, ele é uma constante dentro do for de fora. Assim, quando o for valha custo, se ele não interessa qual o valor do X, essa parte aqui de dentro vai custar sempre a mesma coisa. Então, esse, esse, esse código aqui, foi um código, é, gente boa demais, né, pra provas, vai facilitar bastante as contas. Então, vou colocar o somatório de fora aqui, ó, X igual a zero, até N menos um, e o miolo dele. É isso aqui, então, somatório. Bom, aqui esses somatórios representam o custo desse código. Agora vamos resolver. Pra resolver, eu começo avaliando o somatório de dentro. O somatório de dentro é o índice de cima menos o de baixo mais um. Porque é o somatório de uma constante. É um mais um mais um quantas vezes? N ao quadrado menos um menos zero mais um. Então, dá N ao quadrado para setas. Vai do zero até o N ao quadrado menos um, dá N ao quadrado para setas. Aí eu vou colocar aqui o N ao quadrado. E agora, esse somatório aqui, quando a gente olha pra ele, ele também é um somatório bem conhecido. Esse N é uma constante. O N ao quadrado aqui, ó, é uma constante. Eu posso tirar, tá fora da soma. E aqui ele vai ficar um. Ó, de novo, um somatório que a gente conhece. É a fórmula dele. É isso menos isso mais um. Então, dá N. N menos um menos zero. Dá N menos um. Mais um. Dá N. Então, é N ao quadrado vezes isso aqui, que é N, que é igual a N à terceira. O número de vezes que a operação faz algo, vai ser executado aí na letra A, N à terceira vez. Isso seria a resposta para a quinta questão, letra A. Vamos olhar a quinta questão, letra B. Eu vou fazer aqui em cima, porque eu já vi, conferindo agora aqui, que é uma função recursiva. Então, vamos olhar aqui a letra B. Vou afastar aqui do lado, pra gente ficar olhando o código enquanto resolve. E aqui nós vamos escrever a equação de recorrência, pra depois fazermos a análise. Vamos olhar esse código. Eu começo executando uma operação aqui, um loop. Esse loop aqui. Deixa eu marcar. Ops. Esse loop aqui. Esse loop aqui. X igual a zero até N menos um. E faz algo. Então, faz algo ser executado N vezes aqui. Não precisa nem ficar se preocupando muito aqui. Já dá pra ver que dá N vezes. Despreocupando muito. Descrevido somatório. O custo então é N mais alguma coisa. Mais o que? É assim ó. Quando você tem códigos um debaixo do outro. Isso. Mais isso. Então você soma. É isso que aconteceu. Mais. Só que esse mais. Só vai ocorrer se o N for maior que 1. Então eu vou colocar aqui. Isso é só se o N for maior que 1. Se o N for maior que 1. Bom. Eu vou ter esse loop. Que deu N. Mais. Essa chamada. Essa chamada. É uma chamada recursiva. N sobre 3. É o próprio T. De N. Dividido por 3. Qual que é T de N sobre 3? É a própria função. Ó. Você vê aqui ó. Chamada recursiva. É a própria função. Sendo chamada. Dividido N por 3. É a própria função. Sendo chamada. Dividido N por 3. O que acontece se o N não for maior que 1? Se ele for 1. Por exemplo. Se ele for 1. X igual a 0. X menor que 1. Faz algo uma vez. Certo? Se ele for 1. Faz algo uma vez. E não vai chamar. Mais nada. Então para N igual a 1. Para N igual a 1. Vai dar isso aí. Essa equação. É relativamente fácil de resolver. Eu posso deixar vocês resolverem. Posso resolver aqui. Vamos lá. T de N. É igual a N. Mais T de N. Dividido por 3. A gente põe de uma vez. T de N. É igual a N. Mais. Quanto que é T de N sobre 3? T de N sobre 3. É N sobre 3. Mais T de N sobre 3. A 1 quadrada. Porque é N sobre 3. Dividido por 3. Acontece. Bom. Fazer mais uma vez. T de N. Igual a N. Mais. N sobre 3. N sobre 3. Quanto que é T de N sobre 3 ao quadrado? É T de N sobre 3. A terceira. T de N sobre 3 ao quadrado. É N sobre 3 ao quadrado. Só para ficar organizado aqui. Na ordem que apareceu. Aqui. Vou colocar o 3 ao quadrado. Assim. Mais. Agora sim. T de N sobre 3 ao quadrado. Vamos lá. Vamos buscar um padrão aqui. Primeiro. 3. Pode ser escrito como 3 elevado a 1. E N. Pode ser escrito como N sobre 3. O que eu estou tentando fazer? O que eu estou tentando fazer? É colocar todas as parcelas em um formato padrão para facilitar a observação do resultado da equação. N é quanto? É N sobre 3 elevado a 1. 0. Isso é um truque que a gente já viu. T de 3 elevado a 0 é 1. Está N aqui. Então. Olha só. Se eu expandir uma vez. Dá N sobre 3 elevado a 0. Que é isso aqui. Se eu expandir duas vezes. N sobre 3 elevado a 0. Mais N sobre 3 elevado a 1. Mais T de N sobre T ao quadrado. Então. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. N sobre 3 a 0. Mais N sobre 3 a 1. N sobre 3 a 2. Mais. T de N sobre 3 elevado a 3. Se eu fizesse 4. N sobre 3 elevado a 0. Mais N sobre 3 elevado a 1. Mais N sobre 3 elevado a 2. Mais N sobre 3 elevado a 3. Mais T de N sobre 3 elevado a 4. E assim vai. Se eu fizer. Se eu fizer K vezes. Eu posso dizer. Se eu fizer K vezes. Eu posso dizer. Eu posso dizer. Que o T de N. É uma soma. Com. E. 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 Fica. É isso. Pronto. Então. Escrevi aqui. Se eu fizer K vezes. E. Quando é que isso para. Bom. Para. Quando. N sobre 3 elevado a K. Chegar na condição de parada da equação. Que é. 1. Quando N sobre 3 elevado a K. For 1. Quando N sobre 3 elevado a K. For igual a 1. Quando o parâmetro for 1. Aí. Eu não tenho chamada recursiva. Então. Vamos lá. Só apagar aqui. A questão anterior. Que nós já usamos. Ele está poluindo. Pronto. Vamos lá. Para quando. O K. É. Na base 3 de N. Que é. N sobre 3. N sobre 3 elevado a K. Tem que dar 1. Isso quer dizer. Que K. É igual a. Na base 3 de N. E. Quando isso acontecer. Isso aqui. Vai dar. T de 1. Que é o. T de N. Sobre. 3 elevado a log. Na base 3 de N. Que vai dar. N sobre N. Que vai dar 1. E. T de 1. É 1. Então. Isso aqui. Daria. T de 1. Fazendo as contas. Só que. T de 1. É 1. Então. Eu vou colocar aqui. Do outro lado aqui. Eu tenho uma soma. Que eu vou. Vou colocar aqui. A nossa soma. Só que. Agora. Vou colocar. Onde ela para. Ela para. Em log. Na base. 3. De N. E. Nós vamos fazer aqui. Menos 1. Somatório. Troquei só o K. Tinha um K. Ali no nosso. Somatório. Ele ia até K. Menos 1. Agora. Ele vai até K. Menos 1. Só que o K. É log. Na base 3 de N. Então. Que é log. Na base 3 de N. Menos 1. Sobre 3. Nova daí. Novamente. Nós temos. A soma. Essa soma. Que é a progressão. Geométrica. Eu vou colocar. Entre cochetes. Aqui. A forma. Da progressão. Geométrica. Que. Nos dá. Aqui. O seguinte. Resultado. Aqui. É o 1 terço. Elevado. Elevado. Ao índice de cima. Mais 1. O índice de cima. É logo. Na base 3 de N. Menos 1. Elevado. A isso. Mais 1. Isso. Mais 1. Da logo. Na base 3 de N. É isso. Menos 1. A. Sobre. O nosso. Que é. O meu. O parâmetro. Provação. Geométrica. Então. Terço. Menos 1. Parece muito. Uma conta. Que a gente fez. No vídeo anterior. Agora. Eu vou. Já esquecer. Que eu. Perdi ali. A telinha. Do. Do word. Tá aqui ó. Só que o equation. Foi pra lá. Como eu tô me atrapalhando aqui. Tudo bem. Eu vou seguir. Ah. Um. Elevado a log. Na base 3 de N. Dá 1. E embaixo. Dá 1. E embaixo. Dá 3. Elevado a log. Na base 3 de N. Que é. N. Então. Isso aqui. Fica 1 sobre N. Então. Isso aqui. É igual. 1 mais N. Que multiplica. 1 sobre N. Menos 1. Sobre. 1 terço. 1 terço. Menos 1. Dá menos 2 terços. Então. Posso colocar aqui. Menos 2 terços. Menos 2 terços. Menos 2 terços. Agora. Eu posso. Fazer aqui. Inversão dos sinais. Embaixo. Em cima. Então. Fica 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 3. E e o 1? 2. 4. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. Fica 1 mais n-1 sobre 2 terços, n-1 sobre 2 terços, você multiplica por 3 e divide por 2. Só para simplificar mais, tá? Assim, eu vou sempre simplificar na medida do possível, aí o resultado. Então, vamos lá, deu 3n-3 sobre 2. 1 mais 3n-3 sobre 2. Esse é o número de vezes que a operação faz algo, vai ser executado ali naquele programa. Se quisesse, ainda poderia fazer algumas coisas aqui, ó. 2 mais isso aqui. E aí eu posso passar o 2 para dentro. Lá tem um 2 somando e um 3 sobre 3, então fica 3n-1 sobre 2. Ou 3 sobre 2n menos 1 meio e assim vai. Esse é um resultado mais redondinho aqui. Para a nossa conta, espero que isso tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Lembrando que o que nós estamos tentando descobrir era aqui para essa questão, na letra B, aqui na letra B, quantas vezes a função, a tarefa aqui, a linha onde está escrito faz algo ia ser executado.